Opa, nóis, meus parceiros! Eita, domingão, que trânsito é esse, tio? Primeiramente, quem não for inscrito no canal, já se inscreveu, deixa o like, ativa o sino pra chegar as notificações, demorou? Bora, né? Bora pro peão! Vou soltar um videozinho de atrasado pra vocês, rapaziada! Quando você está atrasado e tem um ronetão, só o cano na garagem, os três polegas. Esqueça tudo, bebê! Se eu acompanho, a gente lá no Insta tá ligado, né, bebê? Primeiro comentário, fica guiçado, meus parceiros! Basta no Corolla, basta na moleca! Olha o ronco dessa moto, credo! Faca de ardeci! Música Ó, do lado da VT Ainda mais GEPAR Música 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 E vambora Vambora que é domingueira Música 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 Tchau, tchau. 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 Você vem cá, quebra para a esquerda ali, depois vira à direita. Ela sai lá na frente do anel. Já pensou eu atrasadão do jeito que eu estou, separado na Blitz? Nossa Senhora. É de ficar só o ódio. Aí meus parceiros, vem cá. Já quebra a direita aqui. Já era. Demora 30 segundos a mais? Demora 30 segundos a mais para dar essa voltinha aqui. Mas o que é 30 segundos? Diante de uma multa de escape e 15 minutos parada ali. Vambora! Tchau. Tchau. Amém. Olha o roncordíssimo, mano. Olha isso aqui, mano, onde tá caindo a pipa, ó. Cara, o bagulho caiu atravessado, mano. Nossa. Subi minha jaqueta aqui até o pescoço pelo menos, tá doido, viu? O bagulho embaçado. Essas linhas do Chile, viu? Na época do Serão, de área difícil. Imagina agora. Eita, que isso do Voyage? Querendo me assustar, viu? Amém. Amém. Vamos! Palma é do hore, que já tô sem mungir nós Vamos lá. Vamos lá pra vocês, deve estar rolando alguma coisa aí, meus parceiros. Domingão, um trânsito desse, não tem base não. Rapaziada, eu não esqueci do painel não, mano. O parceiro quer fazer o painel enrolado demais, tem que achar outra pessoa. Os caras perdem o dinheiro muito fácil, mano. O cara falou que ia desenrolar o painel blackout pra mim, rapaziada. Depois falou que ia ficar difícil, que é isso, que é aquilo. Aí quer fazer azul igual do Eric. Isso aí é foda. Olha o do bolzinho. Caralho, a pista tá muito cheia, mano. Rapaziada, tamo indo pra um evento ali. É só buscar a gata e vamos trombar o Eric e os outros parceiros. Tá rolando um fluxo, né? Vambora, Fio, fio. Vamos com tudo. Olha o do golzinho, gente, do céu. Ô, meu parceiro. Fala, vocês rapaziada, eu não gosto de pista assim, mano. Que PR, tá ligado? Não sei como é que vocês conhecem a cidade de vocês, mas, nossa. Gosto de andar mesmo na quebrada. Pega muito vento, tá ligado? As costas doem. Tá foda. Mas vambora. Tão quase chegando na avenida. Praticamente uma viagem. Essa mina mora longe, rapaziada. Do outro lado da cidade, praticamente. Calma aí, do Citroën. Calma aí, Fiatão. Calma aí. Calma aí, Fiatão. Não custa nada os caras segurar um pouquinho, tá ligado? Aposentei o 12 molas. Eu vou de chinelinho. Tô, 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 Lui. Ai, que gostosinho de andar assim. Não, ó, mano. Tem vários, não. Ó. Coisa melhor, não, rapaziada, ó. Ó. Fatiou pra lá, fatiou pra cá, ó. Passou, ó. Pega pouco vento. Tudo Mac, tudo 2. Ó. Isso aí é louco, ó. Muito lindo, mano. Os carros andando a 50, 60. Olha na pista. Só nego louco jogando pro seu lado. É vento. Embaçado, mano. Aqui o pai tá com o pé descansando no freio. O pé descansando na embreagem. E os dois dedos aqui, ó. Na mão na embreagem. Qualquer coisa, ó. É o tempo e a reação, né. Você voltar a uma e frear, tá ligado? Aqui os caras não costumam ficar trocando de faixa, não, mano. Mas tem nem eu que troca. Então dá que ficar atividade, meus parceiros. Ó. Catividade no retráviz aqui também, hein, Pipiu. Tamo no modo lunar. Maninho da XR também é desenrolada. Assim que eu gosto. O nego com a moscã no corredor andando a 20 por hora. Hoje tá cheio de carro na pista, mas VVT, zero, né. Só vi VVT aquela hora lá mesmo, perto de casa. Mas lá é normal, né. Mas lá é normal, né. A gente vai ter que ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No Estação Zona O problema é você andar na placa de alheio também, rapaziada, tem que ficar atividade, filho No corredor aqui, ó, você é 90 por hora O nego joga na sua frente, ele tá errado por ter jogado na sua frente, né, mas a pista é de 60, filho Então a culpa vai pra você Não, fica sempre com o pé no freio, pé na embreagem pra voltar a marcha, tá ligado? E os dois dedos, ó Dois dedos na embreagem, dois dedos no freio da frente Tá ligado? Aí seu tempo de reação é melhor, voltou uma, se ele abrir você passa, ó Quem tirou o carteiro agora tá aprendendo a andar no corredor? Ó, o corredorzinho é massa, viu? Corredorzinho de avenida, assim, ó Que louco Que é isso, Uber? Caralho, esqueci que eu tô sem buzina Tamo chegando, tamo chegando Rapaziada, vamos encerrar por aqui, tamo juntão, só agradece Você que assistiu até o final, demorou? Deixa o like aí, rapaziada, like é muito importante Pro YouTube entender que o vídeo é bom, mandar pra mais pessoas Marcha meus passando Eu cortei de giro, ela se derrete É o João Moura, passou de ornete Sentou pro pentão, a novinha, não esquece Sabe que hoje o giro é de ornete Eu cortei de giro, ela se derrete É o João Moura, passou de ornete Montando foguete, eu vou te deixar leve Senta pra mim, amanhã tô repete Giro noturno, traje de puto MbH gravando conteúdo